A minha tia, ela teve um filho chamado Enio, que faleceu de clube. No segundo parto, clube era uma doença na garganta, morreu em 1940 e pouco. Não tinha antibiótico antigamente, então morria muita criança. Aí ela teve a segunda filha, que foi a Terezinha, e a Terezinha naquele tempo o padre encerraria uma vez por mês. Então, uma vez por mês que ele ia, fazia tudo. Era batizado, era os casamentos, tudo em específico. Uma vez por mês. Está de terra, está de interior, então enxovar a feita à mão. E a minha tia teve uma febre de pós-parto, que não pôde amamentar. Eu estou te contando coisas, que eu cresci ouvindo isso, e o poder da fé nisso tudo. Mas eu sei o que você está falando, porque minha família também é muito católica, é uma muito católica. Muito devota, muito devota mesmo. Tudo que eu fazia, eu falava, nossa senhora. Você já foi para Portugal? Fui. Então, minha mãe foi... Fátima. Exatamente. Ela ficou, cara, é o lugar que ela sempre sonhou. Exatamente. Aí vai escutando. A minha tia pegou, começou a pegar leite de mães que tiveram filho, e dar para a Terezinha. Isso fez um rebolismo tão grande, que deu uma desinteria na menina. Uma alergia, ficou empiluada. Ah, é? Misturou leite. É. Misturou tudo. Daqui a tempo ainda, naquele tempo pegava o leite, foi na caneca de alumínio. É, vai saber a mistura. Lá, malemar, põe no banho-maria ali. Aí, resumindo, foi marcado batizado a minha tia, muito mal com a febre e tal e tudo, e puseram a roupa na menina para batizar. Ela falou assim, não vou batizar, não vai batizar, não vai batizar. Ela não conseguia, não tinha foi nem para levantar a cabeça, pôs a calde de joelho e falou assim, Nossa Senhora Aparecida, não vai deixar minha filha morrer. Eu vou batizar minha filha Aparecida. Tiraram a roupa da menina. A minha avó falou assim, ela vai morrer pagã. Pois a minha prima vingou. A minha tia, naquele tempo eu apareci do norte, está de terra. Nossa. Pois eu cresci com essa foto na parede. Não é que nem agora. Não. Batizada Aparecida da minha... Foi lá e Aparecida. E Aparecida. Então, eu sou muito santeira, adoro o santo. Mas rezo o texto. Rezo. Meu irmão do meio reza terço na casa dele. Minha mãe até hoje também. Novena. Meu irmão mudou para casa nova imposta, conseguiu comprar. Foi uma casa que ele ia comprar, não deu certo. Aí, um cara entrou na frente dele, comprou pela caixa, não deu conta de pagar. Devolveu. Dois anos depois, a casa veio para ele. Aí, eu falei para você, você vai levar um padre lá, rezo um texto, você vai pedir para eu jogar água benta lá. Porque essa casa está muito cheia de mágoa. Aí, eu falei, que babagem. Começou a quebrar a caixa. Ele ficou, me ligou. Minha irmã, você consegue pedir para o padre Carlos? Vem aqui. Liguei para o padre Carlos, que é o padre da Matriz, que é a igreja que era do colégio que foi estudado, que eu sou muito devoto à senhora de saúde até hoje, em Poço. Colégio Pildoso, eu fui para o padre Carlos. O meu irmão, ele comprou uma casa. Se eu teria como ir lá fazer uma bênção, dar uma visita? Claro, vou lá. Foi lá, benzei. Eu peguei uma garagem, nove cedinho, espalho na vaga do meu prédio. E a garagem tinha um histórico na vaga. Fui lá, joguei água benta, pedi, rezei. Eu também sou assim. Ah, eu sou muito assim. Ele não acredita em nada, mas eu sou assim. Veio o pastor aqui. Mas essa dona invadia, ela também é muito religiosa. Mas isso você acha que não foi uma ligação também com a sua mãe? Total, a família. A minha diretora, eu tinha uma diretora na Hebe, chamada Simone Lopes, que eu fui fazer uma matéria em Portugal e falei a história do vim do Porto. E contei da religiosidade também. Falei assim, mineiro é muito religioso. Porque mineiro é tudo vindo em torno da igreja. E eu tenho amigos de infância que a gente convê até hoje. A gente vai na igreja, na procissão de São Benedito, em Pocahontas, que é em maio. A Valéria Polineato, que é amiga minha, fala assim, irmã, estou aqui na igreja, na procissão, lembrando você. E aí eu choro de São Benedito passar e tudo. E assim, tem músicas da minha infância que eu canto sozinho em casa e eu choro de cantar. De procissão. De procissão. Por exemplo, com minha mãe estarei na Santa Glória um dia e junto à Virgem Maria no céu triunfarei. No céu, no céu, no céu, com minha mãe estarei. Coisa de terço, entendeu? Aquela música que o Roberto cantou de Nossa Senhora é a oração, né? Eu ponho a Fafá para cantar aquilo, a Fafá é muito minha amiga, então ela canta no Spotify o dia inteiro. Ela tem uma... Eu rezo, eu vejo ela cantando aquele Nossa Senhora, a música é uma oração, entendeu? Se eu curvar meu peito na dor, me alivio o peso da cruz, interceda por mim minha mãe junto a Jesus. Então, você acha que o momento que eu mais precisei de Nossa Senhora foi na doença da minha mãe? A minha mãe teve um câncer muito agressivo. Ela descobriu, operou e morreu no mês e meio. Mas estava muito avançado que ela descobriu ou não? Ela simplesmente parou de comer, aí levei no médico, fez um ultrassom, não era nada, eu bati o pé. Mas ela estava bem fisicamente ou estava magra? Eu fiquei dois meses sem vê-la, aí fomos encontrar na Alhambra. Sei a cidade. Eu tinha feito o peito, eu ia mostrar o peito para ela. Cheguei, vinha sentadinha, fomos almoçar, ela come uma coisinha assim. Eu falei, você já almoçou, mãe? Ela falou, isso foi, eu tinha visto ela em julho, isso foi em setembro. Eu vi ela em julho, passou a boa setembro, setembro, na primavera, quando começou a exposição da Alhambra. Aí, eu te assustei. E outubro é aniversário dela, final de setembro. Daqui uma semana eu ia após, que é aniversário dela. E aí, ela fez setenta e sete anos. Ela, eu falei, mãe, você já almoçou? Ela falou, não, eu estou comendo pouco. Desde quando? Eu cresci ouvindo falar, quando meus avós, para a hora de comer, eram câncer. É. Meus avós eram primos. Minha avó esteve no estômago, minha avó esteve no esôfago. Minha tia, irmã da mamãe, esteve no pâncreas. Ah, histórico de câncer? Câncer, a família, todo mundo. Todo mundo vai. Todo mundo. E aí, você acendeu uma luzinha? Acendeu uma luzinha, falei, mãe, semana que vem eu vou após o seu aniversário, vou marcar o doutor Norberto. Fomos. Aí, marquei a consulta e aí pedi fazer outra som. Ele fez, não é nada. É sim. Não é. Ela estava se vestindo, eu falei, doutor, quando meus avós pararam de comer, era câncer e dos bravos. Ele estava escrevendo e falou, seus avós eram primos. Falei, então, a gente pode fazer endoscopia amanhã. Mas eu não tenho horário para fazer de manhã, só tenho às três da tarde. A minha mãe ouviu, tinha um ouvido de tuberculoso, falou assim, eu posso vir, porque eu não estou comendo nada. Tem dia que dá às cinco da tarde e não comi nada. Caramba. Fomos endoscopias. Descobriu uma ulcerazinha desse tamanhinho. Cedou, tal. Pegou o material, mandou para a coisa. Uma semana depois, ele me liga. Eu tinha ido fazer um evento para o Leão Lobo, que é o Leão de Ouro. Cheguei, tinha um recado da minha mãe na secretária eletrônica ainda. Meu filho, foi na torre aberta, e aí não quis me falar, porque eu fui com a faxineira, se o João não puder ir comigo, precisa ligar para ele. Aí você já ficou preocupado, porque você não quis falar com ela. Liguei ao doutor Humberto, oi, Nani, tudo bem? Quero ver que você vai. Quando você vem à posta? Quando você precisar, você aconteceu alguma coisa? Você deu errado o exame, tem que fazer de novo? Não, eu queria repetir o exame, sim. Eu falei assim, ah, é? Mas por quê, doutor? Isso é porque eu não gostei do resultado, Nani. Ele falou, mas deu ruim alguma coisa? Ele falou, não, você não quer vir aqui? Ele falou, pode falar, doutor, eu seguro. Deu adenocarcinoma, Nani. Ele falou, você é adenocarcinoma? Ele falou, o que é isso? Ele falou, é câncer. E dos bravos. Ali eu perdi minha mãe. Ali o chão abriu. Eu saí do meu quarto, eu estava com a minha faxineira, fazendo a faxina no Dia Maria. Eu saí, você lembra a cena do Glim Closed, das ligações perigosas? Que ela sai do quarto, eu saí daquele jeito. Porque eu sabia que não tinha jeito. Eu cresci ouvindo muita informação dos meus avós. Eu sabia que a minha mãe não tinha salvação. Porque do jeito que estava, você estava sem comer? Eu falei, não. Fui a poços, inventei uma mentira. Falei que deu problema na parede. Tinha que fazer de novo. Fez de novo. Adenocarcinoma. Aí eu abri o jogo. Chamei os irmãos e falei, mamãe está com câncer. Então, vou fazer uma cirurgia. Falei, qual o método? Cirurgia. Eu tinha programado de passar o Réveillon dos sonhos no Rio de Janeiro com ela. Isso era já 20 e pouco de outubro. Quando descobriu? É. E eu ia passar o Réveillon. Tinha planejado passar o Réveillon com ela. Papai tinha amputado duas pernas. É bom falar isso porque todo mundo tem problema na vida, viu, gente? Papai voltou para casa depois de 30 anos, 17 anos. Amputou uma perna. Dois anos depois amputou outra perna. Diabetes. Fumava demais. Continuou fumando. Acho que o proponente da doença dela foi amputar a perna. É? E voltou para casa. Achou que ele fosse passar uma chuva. Quando amputou a segunda, ela viu que ia ter que ficar. Aí, resumindo, e ela desabou. Aí ela desabou. Por isso que eu falo que tem a ver com o emocional. Tudo é a ver com o emocional. Você acha que é somático? É somático. O câncer tem a ver com algum desgosto que a pessoa tem. Toda pessoa que tem um choque muito grande, essa pessoa vai, de um certo dia, vai descarregar no físico. Ou fica um bruxismo, ou um transtorno alimentar, ou um transtorno, ou câncer. Ela vai ter. Choqueca. Qualquer coisa. O marido da minha sobrinha. A filha dele casou de repente. Nem estava grávida. Eles vão ver o diabetes. Esportista, jogador. Diabetes. Com 40 e poucos anos. Ele teve problema no final do ano. Ele desmaiou umas duas vezes pré-diabetes. E nunca teve histórico, nem nada. Choque emocional, deve. Resumindo. A minha mãe fez a cirurgia. Achei que foi feita a cirurgia. Não durou uma hora e meia. Quando ele abriu, ele não acreditou do jeito que ele viu. Estava muito... Estava tudo tomado. E ele não acreditava, não estava demonstrando sintoma nenhum. Aí ele falou bem claro. E ela estava lúcida. Não tire ela daqui. Não monte o homem que ela é em casa. Sua mãe tem 30 degraus para não sentir dor. Ela não está sentindo dor ainda. Ela tem o quê? 30 degraus para subir, para não sentir dor. Ela não subiu nenhum ainda. Ah, entendi. Na escala de dor, tinha 30 degraus para subir. E ela está aqui. Não tinha dor, não tinha nada. Graças a Deus. Só foi emagrecer. Não tinha fome. Não tinha fome. Quando ela operou, ela voltou a ter um pouquinho mais de apetite, porque tiraram os caroços de abacate dentro dela. Ah, cara. Foi igual... Vou te falar uma coisa que não é heresia. Foi o mesmo processo de dor. O meu primeiro cachorro. Foi assim, o Raí. Quando o Raí deu as pelotas nele, e o médico falou que era câncer, ele tinha 11 anos. Ele morreu com 14 nos meus braços. Ele operou três vezes. Hoje em dia, se os outros tivessem coisa dessas, eu não passaria o que eu passei com o Raí. Porque o desgaste emocional é muito grande. A minha cachorra teve a mesma coisa. É muito grande. O desgaste emocional é três vezes mais do que o financeiro. Embora em três meses eu gastei com ele 15 mil. Para tirar esses... Para tentar salvar, e não salva. Então, hoje em dia, eu daria o sorinho. E eu sou... Todos os cachorros que eu tenho são resgatados. Eu durmo no chão por causa deles. Porque uma está ceguinha, já que é a Naomi. E outra pega a perninha assim. Quando eu botei em casa hoje, eu dei a janta ainda. E veio para cá. E veio para cá. Então, assim. Boa, ela é em casa, dorme no quarto de Oxo, eu durmo com os cachorros. Já sabe, hein? É assim. Aí, resumindo. A minha mãe, ela descobriu, operou e morreu no mês meio. E, nossa senhora, foi muito importante. De operar, há quanto tempo ela morreu? Ela operou no final de outubro. No mês de novembro. No mês de novembro. Porque lá em posto, ela não operou em novembro. Ela durou... Morreu de 15 de janeiro. Ela durou um mês e meio. Deu 45 dias. E você passou o Réveillon que você tinha programado no hospital? Eu tinha feito... Quando ela operou, ela voltou para casa. No dia 27 de janeiro, eu voltei para São Paulo e queria fazer um evento em Florianópolis. E eu ligando para casa todo dia, todo dia para casa, todo dia para casa. E ela começou a vomitar. Vomitar preto. E não comeu mais nada. Ela foi na vizinha nossa, muita amiga dela, fez um big no café da tarde no dia 25. E ela comeu de um jeito que ela não comia há muito tempo. E ela comia bem, mamãe. Ela não jantava, não jantava, só almoçava. Ela comeu, a gente ficava assustado. Foi a última vez que ela comeu. A partir do dia 26, já amanheceu vomitando. Ela vomitava umas bolas de café e ela não conseguia sentir cheiro. Ela não suportava cheiro de janeiro, foi tanto de enjoo. Então, ela passou a comer, o que você quer que ela suportava? Picolé de abacaxi e água gelada. Picolé e água gelada. Aí eu fiz o Réveillon lá em Florianópolis, que acabou não tendo. Eu voltei para São Paulo, dia 31. Passei a ver em casa, dia 1º fui para lá, dia 2, cheguei com ela no médico. O médico levou um susto. Falei, nossa, está muito rápido. Pediu o exame de sangue, ela tinha que tomar sangue. Ela entrou para internar, para tomar sangue e não saiu mais. Ela internou no dia 6 de janeiro, dia de reis. Morreu no dia 5 de janeiro. Nos meus braços. E sem escaladeiro de dor? Sem dor. Ah, graças a Deus. Sem dor. Ela entrou em coma no dia que ela morreu. E nos meus braços. Você estava lá. Então, o último suspiro dela foi comigo. Acho que é por isso que eu liguei tanto o meu cachorro também com os meus braços. E como você vai perdendo gente assim na vida, Vilela? Ainda mais quando você perde mãe e você não tem filho, você descobre que o resto do mundo é agregado. Então, eu aprendi com ela. E ela, quando está doente, ela passou a vida lima comigo. Você vai ter que exercitar muito na sua vida o sentimento do desapego. A gente nunca é, minha filha. A gente está. Você nunca é. Então, isso ficou tão em mim que eu nunca me deslumbrei. Veio Hebe, veio Fazenda, veio Novela. Ah, tem que mudar por aí. Não, eu moro na Bela Vista, no apartamento aqui, tadinho. Tudo bonitinho. Não é Casa Cláudia, é Casas Bahia, que eu sou dedicação total a você. Ajuda muita gente. Dinheiro não aguenta desaforo. Não aguenta mesmo. Então, assim, eu acho que... Nossa, eu nunca falei isso. Na entrevista, gente, contei isso assim na entrevista, meu Deus. Mas aqui é um papo, aqui é um bate-papo. Nossa, eu estou contando, o pessoal já caiu, já está 5 mil, não é? Não, 8 mil. Caiu. Não, não caiu mais. Doença acabou. Nada, nada, nada. Está em 5 mil agora. Então, assim, aí contando todo o processo, por quê? Porque nessa doença da mamãe, eu implorei para a Nossa Senhora, para não deixar minha mãe sentir dor e para eu não desabar. Eu não desabei. Desabei depois. Depois, claro. Aí eu desabei, desabei feio. Desabei. Foi a única vez na vida que eu perdi o controle. Fiquei 4 meses, não tomava nem banho. Eu imagino. Não tomava nem banho. A ligação que você tinha com a sua mãe. Nossa Senhora. Foi assim. Até que meus amigos em Posto fizeram um programa muito legal comigo, o Telefato da Imposto. Qual foi a vez que você viu a Nani, perdeu o controle? O Pifer, meu grande amigo, meu amigo meu de infância, que se chama Pifer, que a gente conheceu no teatro. Eu vim para São Paulo, que ele me ajudou. Eu estudava Belas Artes aqui. Ele voltou para a Posto. Hoje em dia, quando a mamãe faleceu, eu cheguei no velório da minha mãe, estava ele, a Valéria Boniato e a Miriam, amiga minha, que estudou comigo. Eu tenho a chave na casa dele, eu tenho um quarto na casa dele até hoje. Então, ele falou assim, quando a mãe dela faleceu. Você fala para a minha mãe, eu perco o rebolado. Porque foi uma coisa, Virela, que eu estava muito bem economicamente, muito bem profissionalmente, e não pude fazer nada. Porque é isso que a gente aprende. Saúde é isso, não tem o que você fazer. O dinheiro vai ter um limite. Não, não adiantava. Mas a sua mãe... Eu trabalhava na Jovem Pan, eu trabalhava na G Magazine, eu trabalhava na Ebi, fazer a chave inteira, não adiantou nada, meu dia. Nada, nada, nada. Nada. Mas pelo menos você teve essa chance de dar para a sua mãe um pouco do que ela te deu. Não, qualidade de vida, ela falava. Não, não só isso, de te ver bem, de te ver... E até qualidade de vida, ela teve muito. Ah, você conseguiu? Muito. Então, poxa. Ela falava assim, ah, Edmiss, não fosse você, ela falava. É? Mas não era causado, não podiam ajudar muito, né? Com família, com filho. E eu ainda ajudava para a colégia de sobrinho. E ajudando a mamãe, botando a minha mamãe. Não, amor, então assim, foi o maior amor da minha vida. É uma piscada, né? Uma piscada de olhar. É uma piscada. A gente não é, a gente está. Eu falo isso o tempo todo para mim. A gente não é, a gente está. É por isso que está brigado com o seu pai, com a sua mãe, vai lá, por política, é besteira. Não precisa conviver, não. Não. Você tem que respeitar. Só fica bem. Você vai lá, fala, desculpa, tudo bem. Fica bem, acabou. Não precisa todo dia trocar, cagar de porta aberta. Não precisa disso, não. Não, não, respeita, respeita. Às vezes por causa de política, briga com a... Por causa de religião, eu já briguei por causa da minha mãe, por causa de religião. É loucura. E hoje eu vejo como era besteira isso, sabe? Mas tem coisa, Vilela, que você não chega pelo amor, chega pela dor, mas você chega. É. Você chega. E aí E aí E aí